Música Voltando, essa canção ela tem assim uma significado muito especial, tá bom? Eu a compus indo da Galileia para a Judéia Caminhando para Jerusalém O pai o conduzia sempre a algum lugar E sob o pó da estrada sempre alguém a mendigar Com um suor no rosto e os pés cansados A olhar no horizonte mas sem tropeçar Com sede de fregar que o amor tudo pode Tudo pode mudar Ele orou, muita gente curou Ele falou, só o pobre ouviu Quando caminhou também conheceu O que o pai por amor concedeu Ele ouviu, meu problema escutou Quando caiu, por amor levantou Se hoje estou aqui é porque ele chamou Foi assim Ele me conquistou Ele me conquistou Para perdoar E por misericórdia Então eu posso recomeçar Esperando Pedro a ver a mar Em seu coração queria perdoar A mar é a condição para que eu possa Caminhar Caminhar E ele orou, muita gente curou Ele falou, só o pobre ouviu Quando caminhou também conheceu O que o pai por amor concedeu Ele ouviu Ele ouviu, meu problema escutou Quando caiu, por amor levantou Se hoje estou aqui é porque ele chamou Foi assim Que ele me conquistou Legal, legal, legal Bacana demais Gente, um convite Tá legal? No dia 18 de abril do ano que vem Eu estarei saindo com mais um grupo de peregrinos Para a Terra Santa e para a Itália Então dia 18 de abril Nós vamos intitular essa peregrinação Como a peregrinação do tabor A peregrinação da transfiguração Tá bom? Quero viver com vocês Uma experiência muito bacana Já estive na Terra Santa 35 vezes Peregrinando Dando encontro Enfim Foram 35 idas à Terra de Jesus Mas agora na 36ª Nós queremos fazer uma experiência ainda mais diferente ainda Ou seja, queremos levar você ao Monte Tabor Para ter um dia de retiro O Monte Tabor é uma montanha Que tem 588 metros de altura Que fica dentro de um vale chamado Jezrael As maiores batalhas da Bíblia A maioria delas aconteceram ali naquele vale É onde, segundo a Bíblia Também acontecerá a batalha final O Apocalipse Mas é uma coisa muito linda Uma natureza gritante, fantástica E ali Jesus subiu levando consigo Pedro, Triago e João Se transfigurou de um lado Moisés Do outro lado Elias É um lugar onde quando você sobe você não quer descer Então convida ativo a oração Então vamos fazer uma peregrinação por toda a Terra Santa Mas com um momento muito especial no Monte Tabor E depois da Terra Santa Vamos também passar quatro dias na Itália Também peregrinando Se você quer fazer essa experiência Se já chegou o seu momento Se você está em condições Eu peço Liga então para a Comunidade Obra de Maria A Comunidade Obra de Maria É parceira da Canção Nova O seu fundador é o Gilberto Barbosa Uma pessoa fantástica Presidente das Novas Comunidades Mundial Tá legal? Ele é presidente mundial das Novas Comunidades Então essa parceria é maravilhosa Liga amanhã 12-31-86-20-55 É o telefone da Obra de Maria aqui É uma sede também que ela tem aqui na Canção Nova 12-31-86-20-55 Pergunta quanto custa Como é que faz para pagar Eu quero ir com o Dunga É abril Dia 18 de abril a gente sai 13 dias Vai durar essa peregrinação Espero que você esteja comigo Vai ser maravilhoso Você viver essa experiência Fechado? Beleza Já tem tema para o nosso acampamento PHN do ano que vem Coragem Levanta-te Ele te chama Essas três palavras foram ditas a Bartimeu O filho do Timeu Quando Jesus o manda chamá-lo Porque ele estava chamando Jesus Filho de Davi Tem piedade de mim Então Jesus manda chamá-lo Os mesmos que mandavam ele ficar lá Agora volta e diz Coragem Levanta Ele te chama Com esse tema Vamos viver De 12 a 16 de julho do ano que vem O acampamento PHN Tá legal? E tem muita novidade Eu estou doidinho para contar Mas não posso ainda Mas entrou janeiro Eu conto tudo Tá legal? Para que você possa estar conosco Aqui em julho Tibá Tem Tema novo no seu canal do Youtube Essa semana? Hoje é terça-feira Dia de vídeo E hoje o vídeo foi com o tema Problemas conjugais A gente Eu e a Deia A gente fez um compilado ali Dos problemas mais comuns Da vida matrimonial E é bem interessante Não serve só para os casais Mas também para aqueles que estão trilhando o caminho matrimonial Para o matrimônio Caminho de namoro Então vai lá no Youtube Procura lá Deia e Tiba Você vai cair no nosso canal Já estamos chegando aí aos 18 mil inscritos Em 7 meses Graças a Deus Tem feito Graças a Deus E uma resposta muito positiva A gente pegou ali uma veia realmente como uma missão Sabe? A gente Se você for dar uma palestra Tem vídeos nossos que tem mais de 20 mil acessos 25 mil visualizações Uma palestra para 25 mil pessoas É um encontro considerável Onde você vai hoje No Brasil ou fora do Brasil Com o encontro Que você pode falar ali Para 25 mil pessoas São muito poucos E você está tendo isso todas as semanas Então a gente aí Já lança o vídeo naquele mesmo dia Dá 2 mil, 3 mil acessos Um vídeo bom Lembrando que é um casal jovem Que inclusive Estão esperando agora o terceiro Pois é Exatamente Que legal Já podia contar? Contei, nem sabia A gente já Fala logo quando a gente descobre Dunga Porque a gente celebra A gente já perdeu 3 A gente perdeu assim Deus ganhou 3 Mas até o último Mesmo que já foi para o céu Tem mais ou menos uns 3, 4 meses A gente contou Mesmo quando descobriu no início Porque mesmo que a gente tenha perdido Aquele nosso filho lá Para Deus Mas foi um filho nosso E que merece ser celebrado Aquela vida Porque foi uma vida Aquela concepção Sim, e que eu vou encontrá-lo também no céu Então não fico com essas coisinhas não Vai esperar Dar tantos meses Para poder contar Porque a gente fica com medo Não Aquela vida celebrada Essa gravidez que a gente está Já se somou 6 Olha só Tenho 3 aqui E 3 lá A minha família vai ser grande Nem que seja no céu Que legal Parabéns Obrigado Lembrando que Dia 12 do 12 Arena Mundo Novo A gente vai fazer um momento bonito lá Em defesa da vida Lá com o Eros Com o Eros Com também Com o Tony Allison Eu, Totô, Tony Allison O Eros Biondini 12 do 12 Arena lá no Mundo Novo Comunidade Mundo Novo Em BH Maravilha Depois eu dou mais detalhes também Aproveito para mandar um grande abraço Para o meu amigo Eros Biondini Deus abençoe Adriana Biondini Seus filhos Chiara Mas olha É um pessoal maravilhoso E a comunidade De Belo Horizonte Que está ao redor Da Canção Nova É realmente Está de parabéns Sustenta A Canção Nova Muito obrigado Por tudo aquilo Que vocês fazem Por nós Então Maurinho Chiara Eros Adriana Beijão para vocês aí Tá legal Padre vamos lá E aí Padre Foi ao grupo de oração Isso Oração em línguas É Aí Conclusão Eu saí correndo Da igreja Saí correndo Que que é isso aqui Será que o padre sabe Que estão fazendo uma cumba Aqui dentro da igreja E não sei o que E Bom De fato sabia E não Tanto não gostava muito Que um tempo depois Ele tirou o grupo de oração Da paróquia Mas Eu Continuei frequentando O O grupo Pelo seguinte Durante aquela semana Em que eu falei Imagina Eu não vou voltar nesse negócio De jeito nenhum Durante a semana As vozes das pessoas Falando aquelas línguas Ficou azucrinando As minhas ideias Falei Meu Deus Eu preciso entender Esse negócio Era como se eu estivesse Sendo desafiado de novo De novo Desafiou Já era Eu vou pra cima Aí eu falei Bom Eu vou voltar nesse grupo de oração Porque quem aguenta a macumba Na macumba Aguenta a macumba Na igreja também Ué Então eu vou Vou pra lá E E E vamos ver No que que dá Quem sabe eu aprendo Pelo menos adivinhar a vida dos outros Depois eu saio fora Quantos anos você tinha? Quinze Quinze Aí Fui indo no grupo Fui indo em um Fui indo em outro E mais uma vez Fui fazendo um amigo Fui fazendo o outro Fui me envolvendo Continuava Continuava frequentando O candomblé Quando foi em janeiro De 2001 Eles começaram a dar Os avisos Final do ano Começaram a dar os avisos Ora vamos ter o encontro De carnaval Nos dias Doze Treze Quatorze De fevereiro Aí eu fui Olhei no calendário Fiz as contas Doze Treze Quatorze Domingo Segunda E terça Só tem atividade No terreiro Na quarta Na sexta Dá pra eu ir Eu vou No retiro Nesse meio tempo Obviamente que eu era esperto Pra poder ninguém ficar Reparar Que eu não tava inserido No ambiente De grupo de oração Eu observei o ambiente E já comprei Minha fantasia de carismático Que tem a fantasia Aquela camisetona Com o santo A nossa senhora Um coração de Jesus E tem que ter Já fui logo Comprei E um crucifixo enorme Daquele que suibama Pegar você Ele te prende Que foi uma árvore Todinha pra fazer Uma bíblia marrom E o terço preto Enrolado nela E os códigos Pais de Jesus Irmão Irmão Eu gostei dessa coisa De grupo de oração Porque eu tenho A memória péssima Pra gravar nome De pessoa E lá ninguém tem nome Porque é todo mundo Irmão e irmã Então ali eu Foi uma excelente Pra mim Fui me Aí eu falei Vou num encontro De carnaval Fui Era um encontro aberto Num ginásio Perto de casa Ali no Ives Tafarelo Em Osasco Fui E eu já ia No embalo O povo Levantava a mão Eu levantava a mão Fazia passinho Eu fazia passinho Rezava em língua Eu não sabia rezar em língua Mas eu ficava Amém 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 É isso aí Porque eu fiquei Eu reparei Que o jovem Quando ele vai Fica sentado no fundo Com a mão no bolso Que ele não quer ser visto É pior Porque é aí que ele é visto Um servo olha pro outro E diz Olha aquele ali Tá fechado Encosta nele Puxa uma conversa Quer dizer Eu não queria ser assediado Então você Não tá gostando Mas finge Pelo menos Que tá no embalo Que é um carismático Experiente de muitos anos Então eu aprendi A coisa E me enfiei Lá no meio Era um retiro aberto Então cada um dos três dias Vinha grupos de fora Pra ministrar Então quem vinha no domingo Não tava na segunda Já era outro grupo E assim por diante No domingo eu fui Fiquei aqui bancada Louvor Oração De repente Foi uma tiazinha baixinha Pegou o microfone Começou a orar Levantou a mão Começou a ministrar E eu lá com a mão levantada E ela lá Começou a enrolar a língua O senhor me mostra aqui Que no nosso meio Tem um jovem Jovem você frequenta Um terreiro de candomblé E Deus tá falando Pra você renunciar Porque ele hoje Tem uma obra nova Pra fazer na sua vida E eu lá naquele bancado Com a mão levantada Senhor liberta esse jovem Tem misericórdia dele senhor Imagina Pensei comigo Todo jovem deve ir Num terreiro de macumba Isso aí é tiro no escuro Que essa veia tá dando Acabou o domingo Graças a Deus Voltei na segunda Aí já não era A tiazinha Já era um povo Que hoje eu sei Que é de Santo André Um negão Quatro por quatro Pegou o microfone Gilberto O nome dele Eu tenho um testemunho Fabuloso Esse irmão Trazendo aqui É vamos Eu acho que se ele tiver vendo Acho que ele nem sabe Porque eu conheço ele Ele fez parte Faz parte da minha história De conversão Negão Quatro por quatro Pegou o microfone Começou O senhor me mostra aqui Que no nosso meio Tem um jovem Jovem Você frequenta Um terreiro de candomblé E Deus tem uma Grande obra Pra fazer na sua vida Renuncia a outro E eu lá na arquibancada Com a mão levantada Senhor O senhor não libertou Esse jovem ainda Tem misericórdia Amém 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 E acabou a oração Fiz cara de samambá E fingi que não era comigo Na hora de um dos intervalos Eu olhei lá pra baixo Eu vi uma filinha Eu perguntei pra pessoa do lado Ô irmão Os códigos Como é que é aquela fila ali É de refeição Não irmão É de atendimento De oração Naquela época Tinha os atendimentos Assim nos encontros Ministério de oração Por cura e libertação Atendimento de oração Entra pra orar Aí eu pensei comigo Pô faz tempo Que eu não tomo um passe Eu tomava lá no Espiritismo Na Umbanda No candomblé Não tem Eu vou ver se o passe Dos carismáticos é bom Vou entrar naquela fila Aí entrei na fila Eu reparei que as pessoas Entravam Saia chorando Entrava Saia chorando Aí eu perguntei pra pessoa Que tava do meu lado Ô irmão Que engraçado As pessoas entram Saia chorando Será que Estão espancando lá dentro Aí ele riu Ai como irmão É engraçado Mas é assim mesmo A gente entra Recebe oração Às vezes Deus revela Alguma coisa A pessoa fica emocionada Aí eu pensei comigo Puta Lascou Vão revelar Tudo Minhas macumbas Eu vou esperar Esse irmão entrar Quando ele entrar Pra não ficar feio Porque eu já puxei papo Com ele Quando ele entrar Eu saio fora Quando ele entrou Aí veio Aí falei da menina Que cuidava da fila Ah irmãozinho Pode entrar Aí eu fui entrando Assim rezando Na minha cabeça Meu Deus Que não tinha ninguém Conhecido lá dentro Não tinha ninguém Conhecido lá dentro Quando eu entrei Elas vizinhas lá de casa Aí eu mudei a oração Senhor Que elas não lembram de mim Que elas não lembram de mim Aí elas olharam pra mim Oi Douglas Tudo bem Como é que vai Mudei a oração Senhor Que elas não lembram da minha mãe Que elas não lembram da minha mãe Aí uma perguntou E Dona Rita Como é que vai Aí eu resolvi parar de orar Que eu vi que Deus Estava contra mim Aí eu sentei E elas pediam Ah você quer oração Em que sentido Eu pensei em dizer Que eu queria no sentido Da porta Aí eu falei Não Pode ter essa oração Pra Deus abençoar Glória a Deus Aí vem toda a mão Nós vamos orar E essas mulheres foram orando E botaram a mão no meu ombro Uma delas colocava a mão E me dava assim Um gelo quente Um fogo gelado Não sei se você já Sentiu isso daí Eu ia tirando O ombro assim Que me dava Eu falei Eita que isso aqui O negócio é bom Passe Dos carismáticos É bom E também eu tirava um pouco O ombro Pra ver se a revelação Não pegava O contato Eu não sabia que Deus Usa e faz Mas eu tirava Pra ver se ela não via nada Aí eu sei Que ela começou a rezar A ave Maria Que esse povo termina de orar Começa a rezar a ave Maria No final Eu fui rezando aquela ave Maria Junto Meu Deus Agora que eu tô lascado Elas viram tudo As minhas macumbas Elas vão contar Pra minha mãe Eu vou O couro vai comer Lá em casa Não vai ser o couro da tabaco Vai ser o meu mesmo Aí elas foram rezando E eu junto A Maria Rogai por nós pecadores Agora que é a hora Da minha morte Amém Aí eu olhei assim Pra ela A gente fica sentado Numa cadeira Eu olhei Aí ela Olha Douglas O senhor manda dizer Aí eu pensei comigo Não fala nada Não o senhor manda dizer Olha que você Fique despreocupado Porque Deus nunca vai Lhe constranger Essa é a palavra Que Deus tá te dizendo Fique tranquilo Ele sabe trabalhar Com cada pessoa Não Você não vai ficar envergonhado É só essa palavra Que Deus manda dizer Aí eu cumprimei Ela Saí fora Logo antes Que Deus mudasse de ideia E fui embora Nesse dia Na terça-feira Foi a comunidade Canção Nova Que foi Animar na época Era o Paulo Vitor Paulo Vitor Foi pregar E o pessoal Da Canção Nova Tocou na parte da manhã E depois O pessoal de lá mesmo Ajudou na música E era terça de carnaval 14 de fevereiro de 2001 8 da manhã Eu tava lá Lotado Feriado de carnaval Nesses encontros É o dia que mais enche Eu lá na arquibancada No meu lugar O couro comendo O povo orando Com a mão levantada E aí Deus usou o irmão Paulo Vitor Eu parei naquela hora Falei um ano atrás No telhado Que se o senhor Quisesse O senhor me tirava Porque eu Não vou sair Se quiser vem Eu não saio Aí acabou aquele momento Teve uma pregação Depois uma irmã No momento de oração Falou Olha os irmãos Que estão aí sentados Na arquibancada Vamos descer aqui Pra quadra Que nós vamos fazer O momento de efusão Do Espírito Santo Eu nunca tinha ouvido Essa expressão Mas tinha Espírito No meio Eu fui o primeiro A descer pra quadra Que Espírito Era comigo mesmo Fui assim Pra quadra Fiquei no fundo E aí o povo começou Né? Dá um lá menor Aí pra mim Lá menor Começou Espírito 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 Santo De Deus Eu lá no fundo Falei Essa eu conheço Marcelo Rossi É todo mundo sabe E eu cantando E o lá menor Comendo no fundo Dali a pouco Começou Me dá uma tremedeira Nas pernas Uma bateção No coração Falei Ah meu Deus Agora lascou É o santo Encostando Eu sorgando Um vírus no santo O que que tá acontecendo Comigo? Eu não sabia O que tava acontecendo Mas aí De repente Falei Eu não sei O que tá acontecendo Mas eu tô num encontro De igreja Eu nunca senti isso Igreja Não tem isso na igreja Igreja a gente vai Tomar hóstia Vai pra casa E eu lá entrando Numa crise Num curto circuito interior Falei Eu não sei se isso existe Mas eu não tô aguentando mais Estatelei no chão Voei uns dois metros Aí eu fiquei lá no chão Estatelado Falei Meu Deus O que que aconteceu Comigo Será que é desmaiado Nunca tinha desmaiado Na vida Eu não sabia Que a pessoa desmaiada Não pensa em nada E eu estava no chão Pensando Que estava desmaiado Aí eu falei Bom Alguém vai vir Me socorrer Não é normal No encontro de igreja Uma pessoa Cai no chão Eu tô até hoje Esperando Alguém me socorrer Eu nunca tinha visto aquilo Eu digo pro povo A primeira pessoa Que eu vi na vida Repousar no Espírito Santo Foi eu mesmo Então eu não posso negar Essa experiência Aí eu Lá no chão Esperando ver Se aparecia alguém E aí Dunga Eu Eu queria assim Poder Como teólogo É complicado pra mim Falar dessa hora Porque a gente Descreve Eu define tudo Mas aquilo Não tem Eu preciso que você Acredite no que eu vou dizer E em quem tá assistindo Acredite De olho fechado No chão Você Você imagina Uma cena Mas eu não imaginei E eu também Assim Não é como se eu estivesse Vendo você Porque era Mais real Do que Como eu estou vendo Você agora Veio vindo um homem De branco Na minha direção A barba O cabelo Olhou pra mim E falou Você falou Pra eu vir Tirar você Eu vim A partir de hoje Você é meu E ele sumiu Dunga Ele nem precisava Ter falado isso Ele só olhou Só o olhar dele Já me seduziu Ele não precisava ter falado Eu vim tirar Você é meu Eu fiquei ali no chão Volta aqui cara Vamos negociar Isso daí Vem olhar de novo Pra mim E eu Fissurado naquele olhar E o tempo todo Ouvindo canto Canto em línguas E o som O lá menor Eu vi que ele não voltava Eu falei Bom eu vou levantar daqui Que eu estou já uns 15 minutos Nesse chão Vou levantar antes que alguém me veja aqui Quando eu levantei a cabeça O ginásio tinha o que? Umas 1500 pessoas naquele dia Quando eu levantei a cabeça O ginásio estava vazio Tinha um amigo meu Que eu fiz Lá no grupo de oração Sentado numa cadeira Assim rezando o terço Eu levantei a cabeça Ele disse aleluia Eu achei que você tinha morrido Ele me sentou Não conseguia parar em pé Ele me sentou Estava bêbado Trêbado Todo me tremendo Eu falei O que que aconteceu? Cadê que em 15 minutos Esvaziaram o ginásio? Onde que o povo foi? Cadê o O homem que olhou pra mim? Eu preciso olhar pra aquele Eu preciso olhar pra ele de novo Aí ele falou Que em 15 minutos A efusão foi 10 da manhã Ele me mostrou o relógio Era uma da tarde Eu fiquei 3 horas no chão Que isso? Como Cristo sepultado por 3 dias Eu fiquei 3 horas lá Mas eu tenho certeza até hoje Que foram 15 minutos Eu levantei Aí Eu falei Mas ele veio Ele olhou pra mim Eu preciso ver aquele olhar Aí ele falou Bom, agora pra você ver de novo Só sendo fiel Até a morte Então, Dunga Tudo que eu fiz Tudo que eu fiz até hoje Nesses 16 anos Depois dessa experiência Não foi motivado Por outra coisa Tudo que eu deixei Tudo que eu fiz e tenho feito É pra fazer Por onde Poder olhar pra ele de novo Se o céu for olhar pra ele E nada mais Pra mim basta Daquele dia em diante Eu não voltei mais Eu cheguei em casa Eu vi minhas coisas do candomblé Eu não lembrava do candomblé Eu só pensava nele Nele, nele, nele Ele, 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 ele Quando eu cheguei em casa Que eu fui pegar uma roupa Pra eu tomar banho Eu vi minhas guias Tudo Aquilo me causou uma Uma repulsa Eu não queria mais Ninguém falou pra mim Ninguém pregou Ninguém me constrangeu Eu fui convencido De dentro pra fora Batismo no Espírito Santo O olhar dele me conquistou Daquele dia em diante Eu não quis mais Eu tenho muitos amigos Amigos que ficaram lá Pessoas maravilhosas Respeitos que estão lá Amo de paixão Sei que tem pessoas Valorosas ali Mas não é mais o meu mundo Eu pertenço a Cristo E a igreja E eu nunca fui tão feliz Eu sempre quis ver um negócio Ele é o negócio Dos negócios O maior que eu vi na vida E não verei outro nunca mais Se não ele Amém Se isso aqui tivesse lotado A gente ia Todo mundo aplaudir agora Mas Nós aqui Nós aqui Vamos aplaudir Quero louvar a Deus Bom Nós tivemos que ter agora Mais duas horas de programa Pra gente continuar Mas Padre Que bom Que o senhor agora É um padre Porque muitos jovens Com certeza que você De todo o Brasil Quer levar o padre Pra dar esse testemunho Completasso Aí na sua cidade Tá bom Tá aí Olha Anota Leva o padre Pra tua casa Pra tua comunidade Porque Deus Porque Deus tem muita coisa Muita intervenção Muita intervenção Muita intervenção E foi ótimo Acho que Foi maravilhoso Tenho certeza que A gente nunca vai ter A dimensão De onde atingiu Mas eu tenho certeza Que muitas pessoas Nesse momento Estão Olhando pra dentro Do próprio coração E falando assim Eu também quero isso Pra mim Amém Amém Cá em pé Padre Aquele jovem Aquela família Aquela pessoa Que está Nessa busca Que essa bênção A retire De todo engano E que A coloque no caminho Que o senhor hoje traz Aleluia Jesus Pai Eu suplico Sobre cada um Que nos acompanha Nessa hora Que o senhor Alcance Pelo poder Do Espírito Santo Não há barreiras Ou distâncias Ou limites Para a tua Santíssima ação Por isso eu peço Que aquilo que o senhor Realizou em mim Que não é algo novo Tu realizaste nos apóstolos Tu realizaste nos padres Da igreja Na idade média Na modernidade E foi o meu tempo E hoje é o tempo Deste meu irmão E desta minha irmã Que nos acompanha Para a glória do teu nome Que o teu Espírito Transpassa esse receptor Onde esta pessoa está Alcance Batize Cure Salve Liberte Abra A mentalidade Tire as escamas Dos olhos E que ela possa Enxergar A santíssima e gloriosa Face do teu filho Jesus Dou graças a ti senhor Por tudo que estás fazendo Nessa noite Na vida de cada um Dos irmãos Que desça sobre cada um Deles A proteção E a bênção De Deus que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Amém Vamos cantar juntos Amém Vamos relembrar esse dia Então Vai lá Espírito 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 Santo De Deus Espírito Vem controlar Todo meu ser Vem controlar Todo meu ser Vem dirigir o meu viver De Natto na bateria Felipe no baixo Tiago no violão Luciana Cita no outro violão E a lenda Biscuit Nos teclados Pronto Gruvei? Beleza? Vem pra cá Pra testemunhar pra gente Padre Douglas Chega mais padrão Maravilha Sua bênção Seja muito bem vindo Deus abençoe Muito obrigado E obrigado a canção nova Pelo convite É sempre uma alegria Poder entrevistar um padre No programa É como se fosse pra nós Assim Uma confirmação Ter um padre Participando Seja do que for Na canção nova Um bispo Um padre e um bispo Que não seja da nossa comunidade Estando sendo visitados Por uma pessoa Como o senhor Pra nós é muito importante Um padre jovem 30 anos de idade Isso Quase 31 Quase 31 já Quase Batendo na trava Ah já tava Ficando velho Já 31 31 demais Quem me deram Nos 31 anos Padre seja muito bem vindo Então primeiramente Gostaria que o senhor Mandasse um abraço Pessoal de Osasco Que com certeza Qual o nome da paróquia lá? Então eu sou Parco da paróquia De Frei Galvão Em Vargem Grande Paulista Ah tá O senhor é de Osasco Mas está em Vargem Grande Paulista Isso A diocese de Osasco Compõe 13 municípios Então eu sou natural de Osasco Mando um abraço pra todos Minha família Que tá acompanhando Minha mãe Rita Meu pai Vicente Meus irmãos A Cláudia O Diego E aí os meus sobrinhos Se eu não falar o nome Depois tem crise A Laura O Pedro A Marília O Maurício E os meus cunhados Silvair e a Camila E toda a família lá No Ceará No distrito de Arrojado No sítio Irapuá Lá no sertão Do Cariri O senhor então é nascido lá? Não, eu sou nascido em Osasco Mas a família toda é lá? Isso Boa parte da família Cariri? Está lá Região do Cariri De Ocese do Grato Nossa Estive muito pertinho esses dias Do Padeiro Estarei lá no final do ano Inclusive Oh maravilha Então pode levar a toalha Porque a suadeira vai ser grande Lá Uma aguinha canção nova É verdade Que bacana E um abraço para toda a paróquia Frei Galvão Para a nossa diocese de Osasco Meu bispo Dom João E os irmãos padres aí Que beleza Padre Bom, Padre Douglas Vamos começar a contar essa história E como o Tiba já começou a dar Uma pincelada lá Realmente ela é Ela é muito recheada De muito De vários momentos Da família Principalmente De uma criança Que como Está escrito aqui Que tinha síndrome de pânico Isso Como é que era isso Padre É Eu Ainda criança Ainda criança É Sempre que eu vou contar Meu testemunho Eu narro Esse detalhe Porque Pode parecer trivial Mas ele fez toda a diferença É Eu tenho uma imagem na cabeça Com Três anos de idade Eu andando pela Calçada De perto de casa Eu e o meu irmão O Diego Ele é quatro anos mais velho do que eu Eu sou caçula De três filhos E nós estávamos andando E Veio um Um cachorro Eu me lembro que era um husky siberiano Que tinha numa esquina Para cima de casa E ele viu Aquela criança linda Pérola Leite A coisa mais fofa do mundo Eu com três anos de idade Ele não aguentou E veio para cima de mim Para brincar Mas eu com três anos de idade Não entendia a diferença Entre um cachorro querendo brincar É um cachorro atacando Então eu lembro dessa cena Ele Eu Eu lembro que com medo Eu caí no chão E ele latia E com a língua para fora É E E meu irmão rindo Porque ele entendia Mas Meu irmão era A única pessoa mais velha Que eu tinha ali Ele rindo Porque ele via que o cachorro Queria brincar Mas era outra criança também Ele com sete Eu com três Mas eu lembro que Essa experiência Ela desencadeou Um pânico De sair na rua Então Eu me lembro que Na vizinhança As crianças Brincavam na rua Ainda era um Tempo seguro De se fazer isso Hoje em dia Nem é mais seguro E também a criançada Não larga Da vida Antigamente A mãe queria puxar A criança para dentro de casa E a criança Querendo pegar a bola Que estava na rua ainda Hoje A mãe arrasta a criança Para fora Para que ela Larga do celular E vai jogar bola Para ver se ela Toma Nem que seja um sol E aí Eu lembro que Meu irmão ia Meu irmão era muito roeiro Muito Jogava bola Soltava pipa E eu Desenvolvi Um medo De sair na rua Porque eu tinha medo De cachorro E isso durou Dos três Até os onze anos Então a minha infância Toda Ela foi dessa forma Eu só ia Eu só saia de casa Com os meus pais Ou com o meu pai Ou com a minha mãe Mesmo com o meu irmão Ainda que ele Não tenha me protegido Vamos dizer assim Lá com três anos Mas eu confiava Em sair com ele Ele que tinha raiva De me levar Para sair com ele Para a rua Porque Eu era muito agressivo Quando eu ia para a rua Hoje eu entendo Que era uma defesa Que eu tinha Porque eu tinha medo E eu era menor Meu irmão me levava Então me levava Com os amigos dele Eram todos maiores Mais velhos Então era violento Tudo eu achava Que estavam me zoando Que estavam tirando Com a minha cara E eu agredia Eu lembro uma vez Que eu saí de casa Saí para a rua Com um estilete Escondido no bolso Se alguém me zoasse Arma branca Aí eu puxei o estilete E... Para agredir Meu irmão não queria Me levar para sair Porque eu dava muito trabalho Então eu não saía Eu não era uma criança De brincar na rua Por conta de ficar Dentro de casa Eu comecei a desenvolver Um comportamento Assim De lazer introvertido Vamos assim dizer Quando eu não via televisão Eu fuçava enciclopédias Não existia internet Como hoje Então lá em... Se deleitava na Barça Isso, na Barça Eu falo de Barça Para os jovens Hoje é Wikipédia E você joga lá E aparece Não, lá em casa Até hoje tem essa coleção De enciclopédias vermelhas Mas não é a Barça É uma coleção chamada Trópico E... Como eu ficava dentro de casa Muito tempo O único ambiente Para onde eu ia Era visitar familiares Quando os meus pais iam E ir para a igreja Com eles Então o meu universo Era um universo religioso Meus pais Eram muito católicos São muito católicos Até hoje Sobretudo minha mãe Minha mãe Renunciou a trabalhar fora Para cuidar de nós Então Era o tempo todo ali Com a minha mãe em casa Meu pai trabalhava fora E a vida da minha mãe Era Cantando louvores Era rezando o texto Era fazendo alguma visita Recebendo irmãos da igreja em casa Indo na igreja Então o meu universo Era um universo religioso Quando Então eu ia buscar Me entreter Ou era assistindo a televisão Programas ali Educativos e tudo Ou quando não Eu estava fuçando No que tinha de livro em casa O que tinha de livro em casa Era a Bíblia Então eu sempre lia muito Muito curioso Lia, lia, lia Já muito cedo Eu aprendi a ler Por conta da curiosidade De entender O que queria O que significava As figuras dos livros Que eu via E E também para tentar entender A Sagrada Escritura Que eu lia Fuçava E queria entender aquilo tudo Estamos falando aí De um jovem de 11, 12, 13 anos Antes ainda Antes ainda? Antes É, eu costumo dizer Que eu fui muito precoce Muito em tudo Em muita coisa E isso daí Eu estou falando de 8 8, 7, 9 Eu lembro que por duas vezes Na época de escola Sempre estudei em escola pública Eu lembro que por duas vezes Os professores queriam Me passar de ano Para frente Porque O cúmulo do nerdismo Eu sempre esgotava Qualquer lição que se dava Sempre estava à frente Das crianças Então Porque Em casa Eu exercitava muito isso Porque eu não tinha outro lado Eu não tinha outra coisa a fazer O meu tempo Era dedicado a isso Então O pânico Longe de Significar um prejuízo Na minha história Eu entendo Como uma permissão de Deus Porque Forjou o meu caráter A minha personalidade Naquilo que eu sou Até hoje A minha vocação A docência O estudo Tudo isso começou Na infância Fruto de um trauma Um mal Que se tornou um bem Muito maior Como diz o catecismo Da igreja Tudo começou com cachorro Graças a um husk siberiano Graças a um husk siberiano Que não estava na Sibéria Mas estava em Osasco Se estivesse na Sibéria Sabe Deus Que tinha sido de mim Então Eu ia Lia isso E como o universo religioso Era o que fazia parte Da minha vida O assunto que me instigava Nesses estudos Programas de TV E nas enciclopédias Eram as religiões De modo geral Então Criança tem um Um aparato mental Lúdico imenso Criatividade Fora de sério Ela vê uma coisa Imaginação Isso E ela Ela se projeta Dentro daquilo Então você imagina Eu lia alguma coisa De Não sei Budismo Aí eu lia sobre o budismo Queria saber sobre o budismo Queria entender o budismo Daí a pouco queria ser budista Já fingia que era budista Já fazia a flor de loto Já começava a fazer um mantra Hum E minha mãe ia ver Que é isso menino Eu sou budista Sabe Aí quando eu enjoava Do budismo Eu ia ler outra religião E era assim Com todas Então eu me envolvia Naquilo E quando esgotava O assunto É que eu passava Para outro Sempre na pauta Religiões Porque Era de uma família Religiosa Esse era o pano de fundo Vamos dizer assim Você sempre queria Saber um pouquinho mais Exato O que me despertava Muita curiosidade Era que Ao ler as religiões Eu via que muitas delas São voltadas Para o mistério Para o oculto Manifestações místicas Sobrenaturais Então Já desde essa época O meu sonho O meu desejo Era ver um negócio Eu conto para os jovens Testemunhas Eles racham o bico Eu queria ver um negócio Nem que fosse um gasparzinho Uma coisa andando sozinho Um vulto Um fantasma Uma assombração A porta batendo E abrindo Tem gente que morre De medo disso Eu se eu soubesse Que tinha Eu ia para cima Eu corria atrás Eu morria De curiosidade Mas naquele período Meu de infância Embora minha mãe Principalmente Conhecesse A renovação carismática Naquele período Ela não participava Ela tinha umas atividades Na paróquia Encontro de casais Conferência vicentina E eu ia à catequese E acompanhava Os meus pais Nessas atividades Com as quais Eu Uma criança de 8, 9 anos Não me identificava Eu apenas acompanhava Então eu não tinha Menor No meu imaginário Não havia a menor Possibilidade De existir Qualquer Tipo de experiência Naquilo que o senhor Estava presenciando Da vivência Dos seus pais Isso Não Dentro da igreja católica Jamais poderia existir Uma coisa sobrenatural Mística Porque eu ia à missa Era o padre Fazendo homilia Eu ia para a catequese Tinha uma lição E a gente ia embora Então para mim A igreja era aquilo Era algo Racionalizado Era algo para se ver Se assistir E se ir embora Nunca senti na igreja Ah, eu senti uma coisa Passando por aqui Um anjo aparecer Não, para mim Viver uma experiência Místico Sobrenatural Era sinônimo De procurar Nestas religiões Que eu lia E foi aí Que a coisa começou Também a caminhar Por aquilo que eu tive Inclusive disso No começo Daquelas religiões Daquelas religiões Que se ocultam demais Que velam demais Que você sabe um pouquinho Mas se você quiser saber mais Você tem que frequentar Nem tudo está escrito Nem tudo está declarado E nem tudo está explicado E aí foi também uma busca É, eu gostava do desafio Principalmente do desafio intelectual Ou seja Quanto mais difícil fosse De compreender De conhecer mais Aquilo me instigava Com 11 anos Eu superei A síndrome do pânico 11, 12 anos Superei E aí aprendi A fazer o que até então Eu não sabia Andar na rua Então esse foi o princípio De tudo Como eu passei Uma infância Enclausurado Dentro de casa Então quando eu aprendi A andar na rua Ir para a escola Sozinho Nem isso eu fazia Minha mãe tinha que ir junto Eu tinha medo De andar na rua Quando eu aprendi A andar na rua Então minha mãe Mais incentivava mesmo Vai meu filho É, o menino nunca saiu de casa É E meu irmão Meus irmãos Sempre foram muito descolados Meu irmão Naquela idade minha Já trabalhava Fazia aquele Lá em Osas Chama Juju Sacolé, geladinho Dindim No Ceará fala Fazia para vender Então saia na rua Dia de finado Comprava velha Vendia na porta do cemitério Meu irmão era descolado Naquela idade Então era inevitável Que minha mãe Comparasse Um de 11 anos Já era descolado E o outro Enfiado dentro de casa Lendo Lendo Imaginação pegando fogo O que vai ser desse cérebro Daqui a pouco Aqui dentro de casa Vai explodir E grudar na parede Então minha mãe Incentivava Vai Você tem um amigo Quer ir na casa dele E vai Claro que tinha As regras Hora de chegar E tudo Meus pais sempre Impuseram disciplina Mas minha mãe Fomentava Disciplinava Então eu sabia Que eu podia usar isso Como um subterfúgio Uma desculpa Porque se por um lado Eu queria conhecer Essas religiões Por outro Eu sabia Que minha mãe Meus pais Jamais Permitiriam Jamais aceitariam Então eu lembro Que uma vez Eu tentei Sinalizar Mãe Eu tenho vontade De ir Numa mesa branca Aí ela Não Primeiro eu falei Mãe eu tenho vontade De conhecer outras religiões Falei Não Se você quiser ir Numa Num culto Assim evangélico Eu deixo você ir Falei Não Mas eu queria ir Numa mesa branca Não Nesses lugares Você não vai Aí eu vi Que Não ia ter negócio Não tinha conversa Não ia ter conversa Para eu poder conhecer Eu ia ter que Infringir A lei Em casa Então A princípio Já tinha essa curiosidade O desejo de ir Só não sabia Onde procurar Eu me mudei de colégio Eu morava Estudava num Colégio próximo de casa Eu lembro que na época Houve uma reformulação Da educação No governo Aí teve as escolas De ensino fundamental E eu tive que ir Para uma outra De quinta série A ensino médio Mudei Lá eu conheci A princípio Uns amigos espíritas Né De Kardecistas Me presentearam Com o evangelho De Allan Kardec E me fizeram Convite um dia Que eu quisesse ir Numa palestra Né Porque eles são Mais assim Filosóficos Né O kardecismo Eu lembro Que eu já era de ler Eu li Eu lembro que Em um mês Eu devo ter lido Umas duas vezes O evangelho De Allan Kardec Eu devorei Aquele livro É um livro grosso Assim Devorei E vi que tinha No final Preces Para invocar Os espíritos de luz Para os trabalhos Mas eu fazia Aquelas preces Uma atrás da outra Espírito de luz Até apagava a luz Para ver se via O espírito de luz Aparecendo E invocar Porque eu queria ver Eu queria ter Uma experiência Sobrenatural Mas não tinha Não conseguia Fui uma vez Com eles Na Na sessão de passes Na palestra Na mesa mediúnica Não me chamou a atenção Não 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 me apeteceu Vamos assim dizer Depois Um outro Amigo Falou que frequentava Um terreiro de umbanda Mas eu era muito orgulhoso Ele chamava Eu não ia Não queria ir Eu não lembro Que pulos que eu dei Mas eu dei um jeito De descobrir onde era O terreiro que ele frequentava E um dia Saí da capoeira Fazia capoeira Na época Nos fins de semana Era o único esporte Com que eu me dava Até hoje É o único que eu me dou E saí da capoeira Descobri o endereço E fui Fui sozinho Ninguém me levou Ninguém Fui sozinho Porque eu tinha curiosidade Quantos anos? Aí eu já tinha 13 12 para 13 Aí eu já tinha 13 Tudo muito precoce mesmo Muito, muito Olha, para você ter uma ideia Odunga Eu entrei na puberdade com 8 anos Uma coisa dessa eu falando para o Brasil todo Mas vai que tem alguém aí Um jovem Que enfrenta esse conflito Então eu com 12 anos Eu tinha 1 metro e 60 e pouco Eu nunca tive Aparência de criança Criança Eu tive Sei lá Até o 5 Esses dias eu estava olhando Uma foto minha Da aniversário de 7 anos Meu sobrinho mais velho Está de barba já Feito 7 E falei Mas ele não tem O tamanho que eu tinha Então Porque realmente Eu cresci antes Eu já tinha esse tamanho Que eu tenho hoje Com 16 anos Então com 16 Eu já tinha 1 metro e 86 Parei de crescer antes Fiz acompanhamento Com endocrinologista Na época Então foi Essa é uma outra página Da minha história Fica para o outro dia Mas fiz tratamento Acompanhamento Isso influenciou Na minha afetividade Na minha sexualidade também Como adolescente Então eu com 12 anos Tinha tamanho e cabeça De moleque de 16 17 Tranquilamente Talvez isso também explique Essa curiosidade E essa vontade Quer dizer Tudo explica Aqueles anos Reclusos Em casa Lendo muito Então a imaginação Da criança Ela é ávida demais Contestar Porque a gente entra Na época Da contestação E como O pai e a mãe Eram católicos Então eu queria contestar Alguma coisa Dentro da religião Então eu vou procurar Uma outra coisa Enfim Tudo explica O porquê de tudo Mas também Deus tem Um grande propósito Mas continua padre Vamos lá É então Aí foi a minha forma De contestação Eu fui 12, 13 anos Fui Na Umbanda Aí Fui na Umbanda Muito crítico Porque eu me julgava O católico Eu estava indo Para conhecer Era uma Pesquisa de campo Vamos assim dizer Fui Fui Olhei Vi os trabalhos Os batuques E a gira As pessoas incorporando Fui Opa Aqui já está melhor Gente incorporando Chacoalhando Isso aqui é um ambiente Aqui tem alguma coisa Sobrenatural Aqui eu vou ver um negócio Então Fui uma vez Fui mais outra Depois que eu contei Para um desses meus amigos Olha eu fui Num terreiro de Umbanda Descobri Ah é você foi Fui É mas eu achei estranho Isso Eu não concordo Com aquilo E fui Sempre crítico E sempre crítico Fui debater com ele Isso na escola Aí ele não Mas a Umbanda É muito diversa É muito plural Cada casa tem um fundamento Você não pode julgar O todo Pela parte Você foi em um ou dois terreiros Você tem que conhecer Com mais profundidade Me desafiou Está lascado Eu para topar um desafio É um dois Então ele me desafiou Ah é então vamos ver Quem conhece melhor Quem entende melhor Eu comecei a ir Fui um Fui outro Mas eu sempre fui assim Naquela época principalmente Eu era muito mais extrovertido Muito mais sociável Então era impossível Eu chegar num lugar E logo não fazia amizades Criar vínculos Eu comecei a criar vínculos Na Umbanda Comecei ali em Osasco Na federação da Zona Oeste De São Paulo Que fica em Osasco Em Presidente Altino Fiz uns cursos Para Ogã Na época Estavam carecendo de Ogã Os Ogãs são as pessoas Que tocam Os atabaques E fiz o curso Me tornei Ogã E passei a ajudar Nas giras de Umbanda E eu ia Duas vezes por semana Falava para minha mãe Que eu ia fazer trabalho Não estava mentindo De certa forma Só não era o trabalho Que ela achava Que eu ia fazer Ela achava que era de escola Eu ia fazer o trabalho De Umbanda E aí eu ia na Umbanda O problema é que a Umbanda Me gerava um drama De consciência Me dava um peso De consciência Porque a Umbanda Ela tem as imagens Rezava orações católicas E aquilo me remetia A minha mãe Se minha mãe sonhar Que eu estou Num lugar desse Eu estou lascado Foi aí que uns Oito meses De Umbanda Eu resolvi deixar A Umbanda E deixei Aí fui para o Candomblé Que para quem não conhece É a mesma coisa Ah, é tudo macumba Não, tem uma distinção Muito clara Entre Umbanda É uma religião brasileira Muito sincrética Que conjuga vários elementos De religiões existentes no Brasil Espiritismo O próprio Candomblé Elementos do catolicismo Como eu citei As imagens dos santos Nossa Senhora Jesus, etc O Candomblé não O Candomblé é a religião Afro-brasileira Que preserva o culto Dos orixás Tal como era feito Na África E os negros Trouxeram essas tradições Para o Brasil Quando foram vendidos Para cá como escravos E na África Cada povo Tinha a sua divindade Ou o seu micropanteão Chegando aqui Vários negros De nações diferentes Se viram obrigados A conviver nas senzalas E passaram a negociar ali A dialogar Aquelas divindades Num novo panteão E foi aí que surgiu O Candomblé O Candomblé é o panteão novo Fruto do encontro Dessas nações Então eles preservam A língua iorubá Os toques As roupas É uma religião Animista Ou seja Que cultua Forças da natureza Divindades Relacionadas A natureza Então não tinha Nada a ver Não tinha nada ali Que me lembrasse Catolicismo Que é uma religião Com identidade própria Então eu falei Pronto Aqui eu estou confortável Foi o jeito Que eu encontrei Para não me pesar A consciência É melhor mudar De religião E não parar De ir E continuei no Candomblé Como eu já era Ogan Logo eu me apresentei Como um Ogan No Candomblé Me tornei Ogan 3 anos Aí eu fiquei A maior parte E sem a sua mãe Saber de nada Olha Eu Eu tenho certeza Ela desconfiava Mãe não é trouxa Mãe desconfia Vez ou outra Ela viu Eu tinha guias Eu tinha Banhos que eu tomava Obrigações que eu dava Que não eram na casa Tinha que ser Na casa de Candomblé Tinha que ser Na sua residência E eu não tinha como fazer isso Na minha casa Os meus pais ali Então Tinha um lugar Onde eu dava minhas obrigações Que era uma laje Que tinha lá em casa Falei Ali minha mãe não vai subir nunca Que era um acesso terrível Para chegar ali Mas Para você ter uma ideia Uma vez Eu era Eu era tão influente Eu sempre tive Tanto essa panca de liderança Por ser nerd Inteligente Persuasivo Que E na escola Uma vez No ensino médio Eu criei uma situação Para que a professora De educação física Fizesse Uma Um projeto De danças Era educação física Tinha que ter um projeto Cultural Na época Ter uma feira cultural E eu propus De nós fazermos As danças dos orixás Porque tem muitos balés Na Bahia Que fazem Tem documentários Apresentações Muito bonitos E eu propus Na época E aí nós tínhamos Que confeccionar Figurino Etc Então Foi uma das desculpas Que eu arrumei na época Para levar Muita paramentação De candomblé Para casa Minha mãe tinha aversão Não gostava Mas tinha uma justificativa real Que era a escola Então até Até esse tipo de artimã Eu tramei Para poder maquiar Então Não sei aí Minha mãe teria que dizer Se era só uma desconfiança Ou ela já sentia Minha mãe é uma pessoa Muito espiritual Tem Muita intimidade Com o Espírito Santo Ouve o Espírito Santo Então Eu acredito Que ela sim Tivesse a noção Mas com sabedoria Ela combateu na oração Porque nós éramos Fazia bagunça Então ele também Dava um trabalho Mas um trabalho Mais evidente Que às vezes chegava Em casa Mamado Às vezes chegava Todo surrado De uma briga de torcida Então Minha mãe tinha uma preocupação Maior com ele Porque eram mais Gritantes As consequências Dos erros dele Os meus Se fossem reais Bom Eu estava ali em casa Sendo um bom filho Não dando grandes dores de cabeça Então eu não fui objeto De grande preocupação Mas quantas vezes eu cheguei De candomblé Ia dançar o candomblé Voltava para casa Tarde Meia noite e meia Uma da manhã E minha mãe estava ajoelhada Com o terço na mão Orando Então minha mãe Conquistou a nossa conversão A minha Depois a do meu irmão Que foi aqui na Canção Nova Inclusive a dele Ela conquistou na oração Minha mãe confiou E no tempo certo Deus realizou Deixa eu só Dizer a você Que está nos acompanhando agora É A curiosidade Ela é própria do Do ser humano Você tem uma curiosidade E basta que alguém Diga para você Isso aqui não pode Isso aqui é proibido Não faz isso Aí que essa curiosidade Ela aumenta É Nós estamos num país Jovem 500 anos É Formado por pessoas De todos os cinco Cantos do mundo Dos cinco continentes Aliás Os quatro cantos do mundo É É É uma mistura De crenças Né De culturas E é Muito importante Isso que o padre Douglas está dizendo Hoje para nós Porque também Joga por terra Aquilo que muitas pessoas Entendem como A maldade Muitas vezes A maldade Está justamente Na não compreensão No julgamento E na confusão Mas Com todo Com todo Respeito Que um cristão Deve ter Com um ser humano Nós também Temos que dizer Que quando nós Testemunhamos Uma conversão Isso não significa De forma alguma Um ataque Não É uma história Uma história bonita Uma história De alguém que procurou Que procurou Que procurou ainda Na sua juventude De vez uma criança Reprimida Reprimida pelo medo Pelo trauma Do ataque do cachorro Que leu muito Que é nerd Por natureza E que tem Uma fantasia Aguçada E muita leitura E muita busca É interessante Que hoje É um sacerdote Jovem De 31 anos De idade Com o ministério De cura E libertação É muito importante Isso que ele vai chegar A isso depois Mas que fez Mas que fez um caminho E tantos E tantos E tantos E tantas pessoas Fazem o caminho E muitas vezes Sem entender Que ponto do caminho Está Por isso que Esse testemunho Hoje Está sendo um aprendizado Também para mim Um aprendizado Para entender Pessoas que procuram Quem procura Acha Se você já encontrou Independentemente Da sua religião Independentemente Do seu segmento Espiritual Se você encontrou Todos nós Seremos Acolhidos Da devida forma Da devido momento Pelo julgamento Daquilo que é santo Que é Deus Que vai compreender Todas as nossas buscas Todas as nossas Buscas certas Erradas Todos os tempos Que nós vivemos Mas o mais importante De tudo Que tem que prevalecer É o respeito Entre as religiões O respeito Entre as culturas Religiosas O diálogo O padre Inclusive Ele é defensor Ele trabalha No diálogo Religioso É um dos trabalhos Dele Muito bacana Isso E talvez Deus Tenha permitido Que ele tivesse Andado tanto Justamente para hoje Ter condições De dialogar Isso é bacana Padre Mas Dando uma aceleradinha Mas vamos deixar Para o segundo bloco Em que época Da tua vida Que começou Uma aproximação Daquilo que viria Ser a sua conversão Então aos 15 anos Já 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 tinha 15 anos Já 15 anos Meu Deus Minha sobrinha mais velha Tem 15 Eu fico olhando Eu não acredito Que eu fazia tudo aquilo Na idade dessa menina Nem 15 eu tinha É Que para mim é um bebê ainda E eu já tinha aprontado tanto Mas Com 15 anos Também por curiosidade Porque como eu lia muito Mais cedo ou mais tarde Eu me deparei com Algumas informações Veja Os dois anos Dois anos e meio Em que eu estive No Candomblé Concomitantemente Foram os dois anos Da minha preparação Para receber Crisma Então Eu ia à catequese No domingo Ia à missa Porque nós aprendemos Que tinha que ir à missa E depois Segunda, terça, quinta, sexta E às vezes no sábado Eu ia ao Candomblé Mas Eu ia domingo Para a catequese E para a missa Porque Se você me perguntasse Qual era a minha religião Eu ia jurar E morrer De pé Eu ia morrer Dizendo para você Que eu sou católico Por quê? Porque meus pais são católicos Eu fiz primeira comunhão Eu tomo hóstia Eu sou católico Caramba Então ninguém ia poder Dizer Mas eu ia no Candomblé E fazia E Pasme Na catequese de Crisma Eu tinha o mesmo comportamento Que da escola Então O catequista Nos dava uma folha Para já ir lendo em casa Porque seria o assunto Da semana seguinte Eu já chegava na catequese Com a folha devorada Decorada Tinha citações bíblicas Eu já tinha lido todas Já tinha ido atrás de outras Que tivessem relação Sempre no final Da aula de catequese O catequista perguntava E aí Douglas Você tem alguma coisa Para acrescentar? Eu falei Eu tenho Sempre tinha um negócio Eu ia lá Falava Citava outro texto Ele olhava e dizia Olha gente Está vendo Você tem que fazer igual o Douglas Olha que exemplo Isso aqui é um católico E eu aqui ouvindo Uma tabaca Aqui dentro da minha cabeça Assim de fundo Faz de conta Mas eu era um modelo De católico Ali Na catequese Um dia Eu O catequista Passou para nós Uma folha Só para estudarmos O primeiro mandamento E os pecados Que feriam O primeiro mandamento Na ótica judaico-cristã E tudo mais E Chegamos naquela aula E ele falou Sobre as idolatrias Do deserto E E tinha uma lista Ali de pecados Então O espiritismo Umbanda Candomblé Que não está de acordo Com a nossa fé Que nós devemos evitar E tudo mais E falou Aí no final Ele perguntou E aí Douglas Tem uma coisa para acrescentar Eu falei Opa Eu tenho Tem um trecho Que não está aqui Na apostila Mas lá em Deuteronômio 18 18 versículo 10 Fala Que quando entrares Na terra Que o senhor teu Deus Te prometeu Não se ache No meio de vós Quem pratica Que passe o filho Pelo fogo Que pratica Invocação dos mortos Astrologia Espiritismo Eu citei de cor Como eu estou citando Aqui para você Com 15 anos Na Crisma 14 anos Ali Aí ele olha aí Gente Está vendo Você tem que se informar E tudo Aquele dia Por conta do assunto Aquilo me gerou um drama Começou a cair a ficha É Me deu um peso Na consciência E para ver se aliviava Na segunda-feira Eu subi na laje Para dar uma obrigação Eu vou Aclamar aqui O balu aê Para ver se ele me ajuda Fui Dei minha obrigação Na laje Olhei para o céu Do meu jeito Troquei uma ideia Com Deus Falei Olha Deus Fala que isso aqui É pecado Mas por que? Eu não estou fazendo mal Para ninguém Eu sou um bom filho Nunca matei Nunca roubei Não uso droga Porque assim Você imagina um bandido Bandido é que é ruim Aí Você usa alguém pior Do que você Como parâmetro Para a consciência Não pesar É a desculpa De quem não quer se converter Ah eu sou um bom filho Pô sou um cara inteligente Pela ódio Então vamos fazer assim Olha Se for pecado O senhor quer Que eu saia Do candomblé Eu Deixo o senhor me tirar O senhor pode me tirar Mas o senhor tira Porque eu não vou sair Entendeu? Amém Desci da laje Essa foi minha oração Isso Lá no período de Crisma Passou-se muito tempo Eu fiz a Crisma Terminei ali a catequese Aí ali Na Envolvido com amigos da Crisma Tudo Eu ouvi falar Eu ouvi dizer Que Na igreja católica Tinha um grupo Sinistro também Um grupo que adivinhava A vida dos outros Que falava a língua estranha Falei Mas que bagulho O que é esse? Macumba também será? Dentro da igreja? Falei Não Não é possível Eu sou católico Dei de sempre Vou na missa Fiz catequese Eu tomo hóstia Imagina Eu tomo hóstia Conheço tudo na igreja Aí Eu fui perguntar Para minha mãe Falei Mãe onde que tem Esse tal Desse grupo Desse povo Que revela a vida dos outros Que adivinha Porque eu pensava comigo Olha só O critério que eu usei No candomblé Eu era ogã Ogã é uma pessoa que toca O ogã Ele não tem acesso ao oráculo A ifá Que são os búzios A adivinhação Não compete a ele Ele tem uma função Na liturgia do candomblé Que é tocar E puxar as cantigas Que chamam os orixás Para a terra No xirê Na ordem do panteão E as minas Já pagavam um pau em mim? Olha o ogã Pá Ih Era mulherada Era uma beleza Então eu pensei comigo Imagina Se eu conseguir ser um ogã Que além de ogã Adivinha a vida dos outros Sem ser Iaô Sem ser Ia lorixá Ia balorixá Aí é que as minas Iam pirar mesmo Na minha batatinha Então eu vou atrás Desse grupo Na igreja Quem sabe lá Eu aprendo Adivinhar a vida dos outros Aí eu adivinho A vida dos outros No terreiro E as minas Pagam mais um pau ainda Essa foi a minha lógica E aí eu fui Perguntava a minha mãe Mãe onde que tem Também olha Cabeça de moleque Aí eu perguntei Mãe onde que tem O grupo Que fala a língua estranha Que revela a vida dos outros Ela Ah o grupo de oração É no sábado Depois da missa Na época era Esse horário Aí eu falei Ah Grupo de oração É esse daí E falei É grupo de oração Da renovação carismática Falei Ah tá Porque eu ia à missa De vez em quando E às vezes No final da missa Na hora dos avisos Tinha alguma coisa né Barzinho de Jesus Do grupo de oração Retiro do grupo de oração Mas quando falava a expressão Grupo de oração Na cabeça de um jovem Vinha o que? Um bando de véia Rezando o terço Era isso que eu imaginava Nunca que eu ia imaginar Que era renovação carismática Ah tá Então esse grupo de oração É que há o negócio Da carismática É isso daí Que dia que é De sábado à noite Depois da missa Eu já pensei Puta que droga Já vai atrapalhar De eu ir no candomblé Mas beleza Em nome das Pelas minas Nós faz qualquer coisa Aí eu fui Um dia Era depois da missa Eu cheguei O pessoal tava saindo da missa Era o mês de outubro Do ano 2000 Tava friozinho Tudo O povo foi montando bateria Montando teclado Violão Uma menina do cabelão Saião Você sabe que A renovação carismática De Osasco Quando a renovação Veio pro Brasil O padre Harold Han Trouxe pro Vale do Paraíba E o padre Eduardo Dalgert Morou em Osasco Foi a primeira paróquia dele Então Os grupos Mais antigos do Brasil Estão em Vale do Paraíba E Osasco Então você ainda Tem gente ali Do grupo de oração Que a gente chama A galera do Saião As mulher de cabelão Saia Tinha aqueles costumes Pentecostais Então a mulher Com o cabelão Saião A Bíblia na mão Rezando o texto Da misericórdia Eu já achei aquilo Meio estranho Aí começou o grupo Até levaram a gente Numa salinha Explicaram Ah nós somos A renovação carismática É um movimento É conhecido pela igreja E eu querendo Ver o negócio Adivinhar a vida Dos outros E a mulher Enchendo o saco Na salinha Aí eu saí da salinha Aí quando eu desci Eu lembro dessa cena Era uma sala No mezanino da igreja Eu desci O povo tava fazendo Assim um momento Tava orando em línguas Como eu tinha a lógica Do candomblé Quando eu vi a pessoa De olho fechado Falando em línguas Meu Deus Baixou nela Eu ia assim Com calma Pra não dar as costas Pra ela Porque você não pode Dar as costas Pra uma pessoa Que está Sob manifestação espiritual Falta de respeito Aí eu fui assim Me benzi Com a pessoa Rezando em língua Passei e fui sentar No banco No último banco Que eu não conhecia nada E quem não conhece nada Senta no fundo Aí logo acabou Foi uma oração Tranquila Começou louvor E música E música animada Celebrai a Cristo Celebrai com júbila O Senhor Eu lembro até as músicas Daquele dia Enquanto tava cantando Batendo palma Tava tudo legal Até a hora Que aquele povo Começou a rezar Aí tinha um maluco Que ele orava Rodando assim No corredor E sapateava E batia palma Eu falei Aí Isso é um xangô É uma cumba Dentro da igreja Eu fiquei Meu uma cumba Dentro da igreja E uma gritaria Era um grupo Era muito cheio O grupo E muito fervoroso Muito fervoroso Naquela época Que ano foi isso? Isso foi em 2000 99 para 2000 Foi o segundo boom É Da renovação O primeiro foi lá em 80 Depois em 2000 Deu outra explosão E os exageros Tanto dos anos 80 Quanto dos anos 2000 Eram frequentes É Deixa eu só perguntar Uma coisa pra Jéssica Vai ter intervalo Ou toca o barco? Tem Padre Então vamos segurar aí Porque é o seguinte Agora a gente se aproxima Da conversão do padre Porque toda essa busca Desse jovem Desse adolescente Dessa curiosidade excessiva Vai culminar agora Na conversão No batismo No Espírito Santo E também na descoberta Da sua vocação Hoje sacerdote 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 jovem 31 anos E que faz um trabalho Maravilhoso Lá na cidade de Bargem Grande Paulista Já estive nessa cidade Cidade boa demais Então Fique aí Sai não Que agora vai ter A conversão do padre Vamos ver como é que foi Isso aí Tá legal? O que pode ser? Não, vamos mudar um pouquinho Tá bom? Me dá aí Pode ser essa mesmo Vai lá Transfiguração Daqui a pouquinho A gente volta Gente Hoje Tem muita Mas Total certeza Deus tá fazendo milagres Na vida de muita gente Sacerdote Quando chega aqui Pra testemunhar É muito milagre Na vida de muitas pessoas Sai daí não Tem mais coisa legal O mundo quer Desfigurar O meu viver Trazendo os meus olhos Ao que vai Perecer Mas Deus me convida Ao monte subir Para quê? De seus Eu não venha Desistir Toda vez que eu oro Eu me sinto feliz E me arrependo Do que errar Eu fiz Sua força Invade Todo o meu viver Transfigurando Todo o meu ser Eu quero entrar Nesta nuvem Senhor Sentir Sentir Seu amor Tomando Conta De mim Ouvi Ouvi sua voz Me dizendo Assim Atenda Eu fiz E é o seu coração É só viver Pensando em mim Imagem Imagem Semelhança Templo Onde eu Quis Morar Se come O meu corpo E bebe O meu sangue Como reagir Diante da perda De quem se ama A gente não deveria Pensar na morte Como inimigo